Se você tem horta em casa, em apartamento, na sua chácara, no seu sítio, e ainda não conseguiu cultivar um pé de sálvia, assista esse vídeo até o final, que nós vamos passar para vocês várias dicas que vocês vão ter aí um pé de sálvia bem sucedido. Mas antes de mostrar esse projeto para vocês, se puder, se inscreva aqui no nosso canal, deixa aí o seu joinha, o seu like, ele fortalece muito o nosso canal. Então, aciona o sininho ao lado para estar recebendo todas as notificações, de primeira mão, de tudo que se passa aqui no canal. Nos siga nas nossas redes sociais que vão ficar linkadas aqui embaixo, você fazendo assim, vai ajudar aí no crescimento do nosso canal. Eu sou o Valmir Sales, do canal Garage Orgânica. Quer ver as dicas? Vem comigo! Hoje nós vamos passar para vocês várias dicas de como você tem uma belezura dessa, como essa aqui, aí na sua casa. Uma sortinha aí no seu apartamento. Então, pessoal, para você ter uma sálvia guiçosa como essa aqui, é bem fácil. Você só precisa pegar um vaso como esse aqui, esse vaso aqui é de 6 litros, fazer uma drenagem, uma camada de drenagem nele, para não acumular água aqui no interior do vaso, para não apodrecer as raízes da sua plantinha. Essa camada de drenagem, você vai fazer aqui uns 3 ou 4 furos. Vai colocar aqui uma camada de argila expandida ou isopor picado. Põe uma manta de bedim e está feita aí a nossa camada de drenagem. Fez isso, pessoal, o que é que você vai fazer? Então, você vai preparar aqui, ó, 50% de substrato ou uma terra boa para plantio. Você vai pôr 25% de esterco de curral. Pode ser bovino, pode ser de cabra, pode ser de ovelha. Não tem problema nenhum. E você vai colocar aí também 25% de humus de minhoca, que é muito rico em nitrogênio. E você coloca umas 2 colheres de sopa aí de farinha de ossos para dar uma reforçada e está pronto aí o seu substrato. Quando com esse substrato pronto, pessoal, então aí sim, aí você vai para o processo aí do plantio. Nós vamos deixar aqui 5 dicas de propagação da sálvia. Pela semente, pessoal, você vai em uma loja de produtos agrícola, em uma floricultura e vai comprar a semente. Vai comprar um pacotinho de semente que vem em várias unidades. Vai pegar um copinho com substrato, vai plantar a sua sementinha, só que ela vai passar no mínimo 7 a 21 dias para germinar. Já começa aí o porquê nós falar que não é muito favorável. É uma forma, mas não é o mais favorável. Depois desses 21 dias que ela germinou, ela vai mais de 90 a 120 dias para você começar a colher. Então, você vê que é bem demorado, por isso que nós falamos que não é o método mais favorável. Outra forma de você propagar a sálvia, você está na casa de um amigo que tem um pezinho bonito como esse aqui, você pede para ele um galhinho desse aqui. Você vai tirar um galhinho, se ele permitir que você tire, se ele lhe dá um galhinho, você vai pedir a ele um galhinho que já seja lenhoso. Que seja um galho já dignificado, porque senão, pessoal, se você pegar um galhinho muito verdinho assim como esse aqui, não vai ser legal. Você tem que pegar ele com os mais grossinhos. Porque essa aqui ainda está, essa planta minha aqui ainda é nova. Agora que os galhinhos estão começando a engrossar, mas vou mostrar aqui no tronco. Está vendo? Quando ele tiver, tem que ser um galhinho assim, como esse aqui, já meio escurinho assim, porque ele já está lenhoso. Já está um galho dignificado, como a gente chama. Então, por quê? Porque ele vai proporcionar uma condição melhor de desenvolver o sistema radicular. Beleza? Então, essa já é uma forma bem mais fácil de você propagar a sua sálvia. Essa forma aqui, que eu falei para você, é pela estaquia. Você vai pegar um galho, pode colocar direto no substrato, que ele vai desenvolver aí o sistema radicular. Em uns 30 dias, aproximadamente, ele já está com as raízes aí, já se desenvolvendo. Beleza? Outra forma, pessoal, é pela divisão de torceira. Ou seja, você vai pegar uma planta como essa daqui e vai fazer o quê? Vai dividir ela. Aqui, se eu fosse dividir, pessoal, eu poderia fazer aqui umas 4 ou 5 mudas bem legais. Então, você pega um pé como esse, pode tirar aqui do vaso e pode dividir ele assim, dividir com um substrato mesmo. Pode pegar uma pazinha e separar aqui as folhas assim, meter a pazinha aqui e já tirar o substrato. Não tem problema nenhum. Ele já vai sair com a raiz, já o sistema radicular já desenvolvido. E vai rapidinho, questão de poucos dias, ele não vai nem sofrer muito. Outra forma, pessoal, bem legal aí, é pela mergulha. É um procedimento que pouco a gente vê as pessoas fazer, mas é bem legal. Como está esse galhinho aqui, se você inclinar ele aqui, se você não quiser tirar ele, achar que pode ser que você vai perder a sua mudinha, você pega um outro vasinho, coloca o próximo dele e inclina esse galho assim e prende ele aqui, dessa forma aqui, prende ele aqui no substrato e pode cobrir aqui esse galho com substrato. Deixa ele preso assim, mas com a parte de fora aqui, mas não separa ele da planta mãe. Depois de uns 30 dias que ele desenvolver aqui o sistema radicular nessa parte aqui que você cobriu com substrato, aí sim, aí você pode cortar ele, separar ele da planta mãe e vai já continuar aí o desenvolvimento. E a forma mais fácil, galerinha, é você ir em um garden, numa floricultura e comprar a mudinha já pronta, que ela já vai vir mais ou menos com uns 30 dias, já vai vir mais ou menos como essa aqui, assim, uma parte dessa aqui, uns 20 centímetros de altura. Então já vai vir bem legal aí, pessoal. Pela muda, você com mais uns 80 dias, você já vai ter aí a sua colheita. É a forma mais fácil, beleza, pessoal? Como manutenção, você pode estar dubando ela aí, pessoal, com o churume de esterco bovino ou de humus de minhoca. Você pega aí uma garrafa petre de 2 ou 3 litros, põe um quarto dela, menos da metade, do esterco bovino curtido ou do humus de minhoca e completa com água e deixa aí por 3 dias ele descansando, agitando, todos os dias você vai lá e dá uma agitadinha, dá uma mexida, para ele ir curtindo bem. Após os 3 dias, você pode já estar fazendo essa manutenção aí, uma vez por semana, colocando esse reforço aí de nitrogênio. Então, pessoal, se caso ele for atacado aí por pragas, né, é só você fazer aí uma calda de fumo, uverizar aí nas folhas, que vai dar tudo certo. Aí você vai ter uma maravilha como essa daqui, beleza, pessoal? É muito fácil. Então, pessoal, essa forma aí, essas dicas aí, que são bem interessantes para você ter um pé de sálvia maravilhoso desse aqui, que é muito bom você ter aí na sua hortinha. Isso é uma maravilha, pessoal, isso é uma bênção de Deus. Essa planta não pode faltar na sua horta, por quê? Porque ela é um tempero maravilhoso, que você pode fazer aí várias receitas com ela. É muito importante você ter uma planta dessa aí na sua horta, sem contar com os valores medicinais, que isso é uma riqueza na área da medicina, que serve para problema no intestino, para inchaço, serve para as mulheres aí que têm problema aí no ciclo menstrual. Então, pessoal, é uma beleza isso aqui. Você não pode deixar aí e ter uma maravilha dessa. Isso aqui é um calmante natural, pessoal aí que tem ansiedade, depressão. Isso aqui, pessoal, vai lhe ajudar muito aí no tratamento desses problemas que você pode estar passando aí. Ou, quem sabe, um seu vizinho, um amigo. Então, é muito útil isso aqui. Você não pode deixar de ter uma planta dessa na sua casa. Então, galerinha, é isso aí que eu queria apresentar para vocês. Obrigado aí a todos. Fica com Deus. Tchau.